Foi a última reunião da Comissão de Cultura. Nós fizemos durante o ano cinco reuniões, fizemos todas as discussões que a gente precisava fazer junto a FUNALFA, com o Executivo, então acho que assim, mais uma vez demonstra a importância que tem da gente fazer o debate juntos, com todos, principalmente com aqueles que interessam, que são, na verdade, o segmento da cultura. O representante da FUNALFA, Eduardo Crochê, falou das ações da fundação e da busca do município por recursos federais para o fomento à cultura. Aproveitar também o ambiente nacional com a recriação do MINK para poder fazer com que as nossas políticas tenham menos amarras e com uma característica, uma cara mais voltada para as especificidades da execução do projeto cultural. Então isso demanda um pouco de estudo, demanda um debate mais ativo junto ao Legislativo para que a gente possa também dar uma dinamizada nas nossas leis, no nosso marco cultural. A presidente do Conselho Municipal de Cultura, Fernanda Amaral, também avaliou o 2023. O andamento está muito bom, está excelente, acho que a gente fora, dentro do orçamento disponível para a pasta da cultura, são muitas ações realizadas. É claro que a gente que é militante da cultura, a gente deseja que a gente tenha cada vez mais recursos, mais projetos, mais coisas. A gente não pode parar e acho que para o ano que vem mais coisas boas vão acontecer. O presidente da associação, Cine Fanon, Hugo Soares, disse que o retorno do Ministério da Cultura favorece o incentivo ao setor. A cultura volta a ser um elemento central. Então veio a lei Paulo Gustavo, vem a lei Aldir Blanc, agora se transformou no PNAB, no Programa Nacional Aldir Blanc, que vai dar 3 bilhões por ano, no período de 2023 a 2027. O ator Gueminho falou sobre a importância da parceria da comunidade artística com a Câmara Municipal. A comunidade, aqui representada pelo Conselho Municipal de Cultura, pela FUNALFA e por vários agentes que vão estar aqui hoje, traz as suas reivindicações, os seus pontos de vista, os seus pareceres e a gente está vivendo hoje um momento muito importante de troca de ideias, de troca de sugestões. Então esse é um momento muito favorável para a gente construir políticas públicas que sejam mais eficientes. Em 2024, novos membros da Comissão de Cultura serão eleitos. Para nós podermos seguir representando na Comissão de Cultura é muito importante, porque inclusive é o meu lugar de fala enquanto agente cultural, né? Porque essas dificuldades que a gente passa diretamente enquanto agente cultural no município e os avanços também que o município propõe são frequentes na nossa vida cotidiana enquanto agente cultural. E como a gente quer uma política que faça cada vez mais avançar a cultura, que faça cada vez mais ter cultura acontecendo pelo município e com a responsabilidade do poder executivo, do legislativo em conjunto, a gente poder estar na Comissão de Cultura, ter essas reuniões regulares para a gente, é uma preocupação para o próximo período, para que a gente siga fazendo acompanhamento desse debate político em torno da política cultural do município.